O rapaz perguntou assim, a distância da conexão do TC até a parede segue o mesmo padrão entre fases? Olha só, a distância do TC até a parede tem concessionária que pede 400 no mínimo, mas vocês podem colocar a distância fase-fase, que ela é a segurança aumentada, só que a distância da barra até a parede, vocês podem aplicar no mínimo a distância fase-terra. Tudo o que vocês forem fazer, coloquem a segurança aumentada. Se fase-fase é 160, vocês podem colocar 160. Se fase-fase for 200 e fase-terra for 150, eu vou colocar 200, porque isso aí não vai afetar. Agora, quando eu tiver comprometimento de espaço, eu não consigo, é isso aqui. Aí não, aí eu sigo a norma. A norma me permite usar 160? Vou usar 160. Agora é o seguinte, são duas normas que eu tenho que observar. A norma da ABNT, que é a 4039, e a norma da concessionária. Se a norma da concessionária for mais do que a ABNT, eu sou obrigado a ligar, a usar a norma da distância da concessionária, porque ela é quem vai fiscalizar o sistema, e ela está colocando para mais, ela não está colocando para menos. Então, quando a gente vai ligar uma subestação, ela recebe uma vistoria, e toda aquela construção, ela tem que estar de acordo com a norma da concessionária. Ela não pode contrariar a 14039, mas se for para mais, ela pode exigir o direito dela. Ela que é, por exemplo, a responsável pelo fornecimento, ela tem a concessão, e a própria ANEL fala que, nesses casos, segue ela. E se o projeto for um projeto interno da minha instalação, eu não tenho que preocupar com a concessionária. Eu já passei por medição e proteção, uma subestação remota, eu tenho que seguir a ABNT, eu sigo a 1439, distâncias mínimas definidas por ela.